Boa noite, hoje eu vou contar uma história que eu escrevi, a girafa e a águia, a girafa tinha muito medo de altura, a águia também tinha muito medo de altura, um dia a águia falou, tenho muito medo de altura, mas não posso deixar de voar, pois é o único jeito de me defender, e agora o que eu faço? A girafa respondeu, deixa ele voar, a águia disse, não posso, não vou mais, não vou mais ter medo de altura, a girafa tinha muito medo de altura e ficou embaixo da terra, a águia perdeu seu medo de altura, sim, moral da história, nunca desista, nunca tenha medo, e agora para encerrar o sarau, nós vamos trazer o joinha aqui com o Pedro Luz Obrigado. Obrigado.